Boa tarde, eu sou a Beatriz e hoje eu e a Bruna vamos estar apresentando sobre a detecção de parasitos de leishmania e o testículo de um cão afetado por orquíteo, o relato de caso. Então, como introdução, a leishmania canina é uma doença transmitida por flebotomínios causado pelo protozoário leishmania infantil. No Brasil, esses flebotomínios são principalmente do gênero lutzomia, que são os insetos. Os cães são a principal forma de reservatório da leishmania infantil, sendo também a principal fonte de transmissão da doença para os seres humanos, sendo uma zoonose bastante importante, principalmente aqui no Brasil. Aqui são as formas clínicas da doença, nós podemos identificar as formas dermatológicas, aqui é a unicogrifose. Essa forma de hiperqueratose também é bastante evidente, a linfadenopatia. E os animais geralmente se apresentam dessa forma bastante caquética, bastante perda de peso. Então, como sinais clínicos da leishmaniosa, nós temos animais que vão ser subclínicas, não vão apresentar nenhum sintoma. Já a forma clínica vai ter essa característica sistêmica bastante grave, né? Que seria a perda de peso, linfadenopatia, diarreia hemorrágica, lesões oculares, hipertermia e as lesões dermatológicas, que são bastante importantes na leishmaniosa. A transmissão ocorre através da picada do flebotomínio, no ciclo normal da doença, mas também já foi identificado que a transfusão sanguínea pode transmitir o protozoário. A transmissão venere é um tema ainda bastante discutido. O diagnóstico, então, é através de RIF, que seria a imunofluorescência indireta, o diagnóstico molecular através de PCR, ou citologia ou histologia. A transmissão venere é uma pergunta controvérsia, porque já foi comprovada através da presença de parasitas no sêmen de cães infectados, mas não foi comprovado o tropismo ainda do leishmano infanto ao sistema genital canino. O ciclo da doença, então, normal que ocorre no ambiente seria o flebotomínio picando um cão doente. Dentro do flebotomínio, então, vai ocorrer a formação da forma promastigota e o desenvolvimento e replicação dela, que é essa forma mais alongadinha, demonstrado nessa imagem aqui. O flebotomínio, então, vai picar um cão saudável e vai ocorrer o desenvolvimento da forma, então, promastigota dentro do canino e o desenvolvimento da leishmaniose e sintomatologia clínica. A forma amastigota é essa forma bem pequenininha aqui, que a gente pode ver nessa imagem, essas são as formas livres, e dentro desses círculos aqui, essas imagens são de citologia, nós podemos ver o macrófago com as formas amastigotas dentro intracelular, né? Então, dentro do macrófago, as diversas formas amastigotas. Esse relato de caso incorreu, então, no Departamento de Ciências Clínicas e Veterinárias da Universidade Frederico, em Nápoles. O paciente em questão é um husky macho de 6 anos, canino, para avaliação de uma dermatite seborreca e pruriginosa, e ele já tinha um histórico de 2 meses de prurido com tratamento para escabiose. Ao exame físico, ele apresentou sintomatologia dermatológica, e como a forma é reprodutiva, ele tinha alteração de testículo, que era um aumento de volume testicular sem a linfodenomegalia. Nos exames complementares que foram realizados, então, foi feito citologia aspirativa desse testículo, porque já se suspeitava, então, de leishmaniose, e queria se identificar a razão desse aumento testicular, a imunofluorescência indireta para leishmania através do IFET, e um RT-PCR de sangue, urina, linfonodo e testículo, para avaliar a carga de DNA do protozoário. Então, esse é o nosso paciente em questão, canino, macho, de 6 anos, husky, com essa dermatite pruriginosa seborreica, bastante devidente, e também esse aumento de volume testicular sem a linfodenomegalia. O resultado, então, do exame de citologia fechou o diagnóstico. As alterações mais importantes identificadas nessa citologia foi a presença de muitos fatores inflamatórios, tanto neutrófilos quanto linfócitos e plasmócitos, e também um grande número de macrófagos contendo a forma amastigota intracelular de leishmania, então, que fechou o diagnóstico de orquite crônica por leishmaniose. Tratamento. O cão teve os parâmetros hematológicos e bioquímicos consistentes com a leishmaniose canina. Ele tinha anemia, aumento de proteínas totais e a relação de proteína creatina ureica alta. No RT-PCR e no IFAT, confirmaram a infecção por leishmani infanto no cão. E para avaliação de acompanhamento, as amostras foram coletadas no momento do diagnóstico 1, 2, 3, 6 e 12 meses após o início do tratamento. Esse cão foi tratado com uma combinação de miltefosina na dose de 2mg por quilo por dia por 28 dias e alopurinol na dose de 10mg por quilo por dia por um ano, que foi o período de observação. Lá nos exames, foi identificada a forma amastigota intracelular do protozoário no parênquima testicular do cão e não o protozoário na forma infectiva do sêmen do animal. É muito importante atentar o uso do alopurinol porque existem vários artigos de vários lugares relatando a resistência do micro-organismo a essa molécula. E ainda, ela pode causar a xantinúria, que é o excesso da xantina e o seu acúmulo na urina. Essa xantina é o fruto da desgradação das purinas. Ela vira ácido úrico e tem que ser eliminada. Só que se forma cristais de xantina e pode causar urlitíase. Foi feito esse estudo que eu coloquei aqui o print do título. É um estudo recente, em 2017. Ele foi conduzido na Espanha, em Barcelona. E ele tratou sobre uma alternativa ao uso de nucleotídeos e AHCC para modular a resposta imune. Esse AHCC é um composto retirado de cogumelos. Tem para vender em cápsulas para consumo humano. A dose empregada nesse estudo foi 17 mg por quilo. E esses nucleotídeos alimentares, eles foram fornecidos na dose de 32 mg por quilo. Foram avaliados 69 cães ao todo. E esse tratamento era 24 animais. Os demais num tratamento controle. O tratamento controle era antimoniatra de meglumina. Esse fármaco é proibido no Brasil. É um fármaco produzido na França. Ele é permitido em diversos países. No Brasil, não. E o alopurinol. E no outro tratamento, esse com HCC e nucleotídeos, era feito... Esse era o antimoniatra de meglumina, alopurinol e esses dois também. O que se observou foi uma alta titulação de anticorpos e nenhum animal teve a chantinúria. O que é muito bom, né? Apesar de ter sido empregado o alopurinol, não apresentou a chantinúria devido à modulação da resposta imune, pelo que eu entendi, desses dois compostos. O que é interessante frisar também é que o tratamento da leishmaniose, ele é um tratamento muito caro. Eu fui atrás de valores. Essa miotefosina, que é o que é empregado por 28 dias e depois reavaliado o animal, a dose é 1 ml para cada 10 quilos. Tem frasco de 30 ml para comprar. Esse frasco de 30 ml, ou seja, 30 dias para um cão de 10 quilos, são R$ 579. E o alopurinol é baratinho, ele é tipo R$ 6 e vem 30 comprimidos. Esse tratamento do trabalho de AHCC e nucleotídeos, eu só encontrei o valor desse AHCC, eram cápsulas importadas, vinha com 500 miligramas, custava R$ 364, mas enfim, que eu fiz a conta ali, por um ano, dividido por um ano, e deu R$ 124 por dia de AHCC. Então, não é muito acessível para a maioria da população. Como conclusão, a leishmaniose pode estar relacionada com a erokite, como uma das suas causas. Os amastigotas parecem ser a causa, causando a resposta imune. Os espermatozoides podem conter a leishmania e o mais importante é não reproduzir esses animais, frisando a importância da castração dos animais positivos para a leishmaniose. Obrigada pela atenção de todos e podemos responder perguntas, se houver interesse. e se houver interesse. e aí